Praça Ari Coelho, Campo Grande, Mato Grosso Sul, Cidade Morena, 26 de agosto de 2021. Aniversário da cidade, olha que coisa linda, chegando aqui perto. Que saudade do meu tempo de colegial, faz tempo hein, século passado. Quanto tempo que eu não senti essa emoção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL